Mudou Mudou a rua em que eu te conheci Mudou A ilusão da paz do nosso amor Mudei as rimas do meu verso cru E o sol mudou de cor meu corpo nu Mudou o impulso aflito De dizer que não A lua é nova e nova informação Mudar meu céu e vai mudar meu chão A terra deu e o céu desmoronou E ao que fazer e a flor não me ensinou E ao que saber o sonho não mostrou Mudou Mudou e vai mudar enquanto eu não morrer E vai mudar pro amor sobreviver Vê se me entende Eu mesmo não o tenho Eu sou mesmo o livro podes ler Eu sou mesmo livre pra dizer Eu amo ainda Eu quero ainda Te espero ainda Eu quero ainda Te espero ainda Eu amo ainda Eu amo ainda Eu amo ainda